O escândalo de espionagem de governos de vários países a jornalistas, ativistas e até líderes políticos, recorrendo a uma aplicação de fábrica israelita denominada Pegasus, está a gerar preocupação nos quatro cantos do mundo. Revelado por um consórcio de imprensa, o caso referiu uma lista de 50 mil números de telefone que terão sido espiados através da aplicação. Na Europa, para já, o único país implicado é a Hungria, de Viktor Orban. Um dos jornalistas espiados alegadamente pelo governo Magiar foi David Derseni. A vida privada dela, as mensagens e bem as nossas crianças. Claro, as pessoas agora têm toda a vida nos telefones. Trocamos mensagens, partilhamos fotografias e estas informações familiares não têm de ser expostas por nenhum serviço secreto. De acordo com o projeto Pegasus, desenvolvido pela organização francesa Forbidden Stories e relatado pelo consórcio de imprensa, o governo liderado por Viktor Orban adquiriu a aplicação espiando a empresa israelita NSO para controlar diversos jornalistas não alinhados com as políticas do executivo Magiar. Esta história prova ser possível comprar aplicações informáticas de espionagem no mercado totalmente sem controle e depois usá-las para espiar pessoas e, em alguns casos, até destruir vidas. Outro dos jornalistas húngaros que terão sido expiados pelo governo de Orban é András Zabó. É um dos dois jornalistas no jornal Direct 36, parceiro da investigação Projeto Pegasus, que confirmaram ter os telemóveis infectados pela aplicação espiã israelita, mas sem conseguir perceber até que ponto. Também fiquei curioso se eles estavam interessados nas minhas fontes. Se pretendiam saber com quem eu estava em contato, com quem falei ou quem eram as minhas fontes. Obviamente fiquei preocupado, mesmo sem saber se teria colocado essas pessoas em perigo. Infelizmente, não sei. O correspondente da Euronews em Budapeste, Adam Magiar, sublinha que este escândalo de espionagem foi notícia nos maiores jornais internacionais. Mas na Hungria, na imprensa próxima do governo Magiar, quase não teve cobertura, nem sequer pelo ângulo internacional. Da parte do executivo, o primeiro a abordar o caso foi a ministra para as famílias, Katalin Novak, mas para dizer apenas que não comentava rumores de imprensa.